E aí galera, tudo bem? Como vocês podem ver, eu tô com esse capacete, foi feito pelo canal, tá? Tá dessa forma, desde já eu já explico o que você pode fazer na cor que você quiser, é, ficou muito resistente, só não vai querer jogar o martelo na cabeça do seu amiguinho que estiver usando um capacete desse, pelo amor de Deus. Mas, em compensação galera, o capacete tá muito resistente, tá? Você pode fazer de preto, pode fazer camuflado na cor que vocês quiserem. Eu confesso que minha roupa não tá combinando, porque eu aproveitei o embalo que eu tava fazendo a apresentação desse walk-talk que vocês viram, aí eu já aproveitei e gravei tudo. É, o colete tá no canal, a gente ensina a fazer a arma, é, não só essa, como arma longa, tudo. Então, vocês que quiserem aí fazer, então vamos fazendo e montar a roupa especial nossa. Bom gente, pra começar, você vai fazer uma fita dessa de papelão, com 3 centímetros de largura, e você vai colocar na cabeça da pessoa e deixar um pouquinho folgado, não pode apertar muito na cabeça da pessoa. E aqui no meu caso, é, essa fita aqui tem 69 centímetros, sendo que 5 eu vou deixar pra colar. Então, eu já medi na cabeça, e 5 eu vou deixar pra colar. Então, isso aqui vai ser a circunferência que vai ficar embaixo da cabeça da pessoa. No caso aqui, é a cabeça de um adulto, tá? E se for criança tem que ser um pouco menor. Agora, eu vou colar aqui com fita, já colei com cola branca, e vou passar uma fita crepe. E o próximo passo é colocar uma fita, passar por cima da cabeça e voltar pro lado de cá também. Então gente, depois de colar essa, essa circunferência aqui, esse aro aqui, a gente vai colocar na cabeça da pessoa, marcar aqui, ó, eu cheguei a dobrar ela aqui, ó, essa faixa de baixo, cheguei a dobrar em 4 partes, marquei aqui do outro lado, pra gente saber a metade dela de cada lado, tá? Então, eu coloquei essa faixa também, tem 3 centímetros, tá? Mas o comprimento é a pessoa que vai vir na cabeça de quem for usar o capacete, tá? Agora, e ele também não pode ficar muito redondo, tá gente? Ficar muito redondo não vai parecer um capacete, tem que ficar meio oval assim, tá? Então agora eu vou fazer outra faixa daqui até o outro lado aqui, tá? Bom gente, é, já passei a fita, né, nos dois lados. É importante que a fita, gente, não passe por cima uma da outra, tá? Você corte assim, vai ficar bem redondo em cima, senão vai ficar, a fita que você colocar vai ficar passando uma por cima da outra, daqui a pouco vai ficar muito buraco dos lados aqui. Agora, gente, você vai cortando fita assim, vai fazendo tipo um quebra-cabeça, vai colocando, colocando assim, faz uma fita grande assim de 3 centímetros de largura e vai cortando, marcando, tá? E cortando e colando, tá? A próxima, a gente vai do outro lado aqui e vai colando até terminar aqui, tá? Bom gente, já coloquei os pedaços da fita, né, de fita. Quando chegar nesse triângulo assim, gente, que no final vai sobrar o triângulo, você coloca um papelão por baixo, tá? Desenha o desenho do triângulo, recorta e cola, tá? Colar não, que eu tô só colocando a fita crepe, ele tá ficando assim por dentro, tá vendo? Fita de um lado, fita do outro e o triângulo. Os dois lados, os quatro lados, né? Fita de um lado, fita do outro e vai o triângulo aqui. Não colocar uma por cima da outra, pode dar uma diferença na hora que for... que não vai ficar muito redondo, entendeu? Então é isso aí, vamos fazer essa parte agora, tá? Depois eu vou encapar com o folha de sulfite. Então gente, como eu havia falado, né, recortei, agora eu vou colocar aqui, tá? Aí eu passo fita crepe em ambos os lados e ele já vai tá fechado já. Bom gente, agora eu tô encapando ele com folha de sulfite, tô quase terminando. Você vai cortar umas fitas dessa aqui de folha de sulfite, vai passar cola branca mesmo nele, e vai colocando, vai colocando, vai colocando, né? Agora eu tô terminando já de fazer aqui, ó. Vou até fazer esse pedacinho aqui. Coloca cola assim, ó. Passo dele. E taca naquele espaço aqui que tá voltando. Agora eu já terminei. Tá? Mas sempre amassando ele assim, pra ele ficar bem redondinho, tá gente? Vai ficar bem... Pra ele não ficar muito quadrado. Tá? Ó como tá ficando. Aí depois ele vai ter que ficar meio oval assim, tá? Beleza? Bom gente, eu coloquei o capacete na cabeça que eu tinha feito no canal aí. Olha como ficou legal, gente. Só que é o seguinte, se vocês quiserem deixar ali reto assim, pode deixar, tá? Depois é só colocar... Tô pretendendo colocar um elástico aqui embaixo aqui. Pode deixar, mas eu pretendo fazer um modelo diferente. Gente, eu vou cortar aqui, ó. Eu vou deixar uma pequena aba aqui na frente. Depois eu vou cortar essa parte aqui. Vai ficar com desenho aqui, tá? Aí eu vou cortar agora. E daqui a pouco eu mostro como é que eu fiz. Bom gente, depois de cortado, ele ficou desse jeito aqui, tá? Eu cortei aquela parte lá. A aba deixei. Recortei vários tracinhos aqui, tá? Pra poder dobrar ela pra cima. E ele ficou desse jeito aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar a folha de sulfite nessas partes que eu cortei. Colocar a parte também aqui, né? Colocar a folha de sulfite e depois passar por cima. Colocar a fita crepe aqui em cima, né? Depois eu coloco a folha de sulfite por cima. Pra que a aba não venha ficar com esses risquinhos aqui, né? E dar continuidade nele. Bom gente, depois que eu passei a folha de sulfite aqui, né? Essa parte eu tive que fazer vários recortes assim, gente. Pra ela poder ficar redondinha aqui. Aí, fazer vários recortes, tá? Puxei pra cima. Coloquei fita crepe. E vou passar a folha de sulfite aqui também. Agora a gente vai colar um elástico, tá? Essa parte aqui do capacete, ó. Cola um elástico com cola instantânea mesmo. Mede na cabeça da pessoa. Dá um bom aperto. E cola do outro lado aqui, tá? Marca e cola do outro lado aqui. E ele vai ficar desse jeito. Agora a gente vai pintar ele, tá? Aí a cor, gente, vocês que escolhem. Tem camuflado, tem ele tudo verde. Tem várias cores que você pode colocar nele, tá? E aí a pessoa fica a gosto da pessoa. Olha, gente, antes de começar a pintar ele, eu resolvi acrescentar um pedaço aqui embaixo, aqui, tá? Um pedaço de papelão pra ele ficar mais comprido aqui. Então, não dá que eu fui ver, ele não ficou da maneira que eu queria. A gente tava planejando aqui. Então, eu vou acrescentar esse pedaço de papelão aqui, ó. Né? Esse pedaço de papelão eu vou colocar na parte de baixo aqui, para que essa parte aqui fique um pouco maior, tá? Para que essa parte aqui fique um pouco maior. Bom, gente, eu já colei, tá? Colei a parte. Agora ficou bem diferente as duas partes aqui, ó. Agora eu vou envelhar com o folho de sulfite. Então, gente, depois que eu emendei a outra parte aqui, eu peguei e passei folho de sulfite nela, tá? E eu pintei com essas cores aqui, ó. Você pode pintar de qualquer, da cor que você quiser. É um marrom meio clarinho, um cinza e um verde, tá? E ele ficou assim. Bom, galera, esse é o resultado do capacete. Tá dessa forma. Eu gostei dele. Eu gostei bastante dele. Você pode fazer na cor que você quiser. Se quiser fazer só de uma cor, se quiser fazer camuflado, se quiser fazer vermelho, na cor que você quiser fazer, você pode estar fazendo, tá, galera? Independente aí da cor. Fazer para brincar, ou até mesmo para deixar na sua casa, em posição, de enfeite. Fazer para algum amigo seu. É sempre legal fazer, né, galera? Fazer tudo bem feitinho. Fazer com calma, não ter pressa. Que ele vai ficar dessa forma. Está bem resistente. Aí você faz de acordo com o tamanho da cabeça de vocês. E aproveitando, galera, dá um comentário aí. Dá um like também. Se inscreve no canal. Se puder também compartilhar para alguém. Compartilha para ajudar o nosso canal a sempre crescer. E a gente trazer mais vídeos para vocês. Coloca suas ideias no comentário. Tudo que vocês quiserem que a gente traga para o canal, a gente faz. Independente do que for assistir, o nosso alcance de fazer, a gente vai fazer, tá? Tudo pelo nosso inscrito, tá? Então, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Deixa um like e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.